Música Fala rapaziada, aqui é o Frensivo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para os amigos de vocês que vai estar ajudando demais, beleza? Então bora pro vídeo E galera, no vídeo de hoje eu venho trazer um novo mapa em desenvolvimento para o Protambus, beleza? Que o nome desse mapa é Brasil Viagens, se eu não estou enganado Então vou estar pedindo uma paradinha aqui pra vocês Passa no meu primeiro vídeo do dia aí, que parece que bugou a notificação e não enviou pra ninguém Então o link vai estar aí fixado aí na descrição ou nos comentários pra vocês darem uma passada lá, beleza? E no caso galera, o nome desse mapa aí que vocês podem estar vendo no vídeo aí, ó O nome do mapa é Brasil Viagens, um mapa muito top, véi Está em desenvolvimento ainda É... Eu recebi esse vídeo de um amigo meu, beleza? Ele... Eu acabei pedindo pra ele e pra mim fazer uma divulgação Então todos os créditos vão estar aí na descrição pra vocês, beleza? Então bora eu estar mostrando um pouquinho do mapa aqui pra vocês Vocês podem estar vendo aí, ó O mapa ainda está incompleto, né véi Está em desenvolvimento É... O mapa tá bem show, né véi O nome do mapa é Brasil Viagens Eu acho que eu já falei pra vocês E galera, todos os créditos vão estar aí na descrição Juntamente com o canal do parceiro meu também, beleza? Que ele... É... Ele faz parte desse projeto aí também, beleza? Então vamos ler aqui os créditos agora Então galera, no caso os créditos são, ó Desenvolvedor David Drown BR Eu acho que é assim Dono do mapa Hernandes David Dray BR Eu acho que é assim que se fala Skin Preview Letreiro E Preview Não entendi nada Eu acho que preview é previsão Não sei se é isso Mas se o Hernandes Estiver Comentando nesse vídeo aqui É... Vocês já vão ficar ligados aí, beleza? Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou estar deixando um... Tipo que um créditozinho É... Do mapa agora, né Mostrar um pouquinho do mapa Sem eu falar, beleza? Então é isso aí Valeu, valeu Tomei um castinho E fui! Tomei um castinho